Começou o Fazendo Certo e o que que vai ter hoje? Como fazer abdominal sul pra dar forma correta Pra dar mais resultado na sua barriguinha, no seu abdômen Antes de tudo, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar este vídeo E se inscrever no canal e também ativar as notificações Pra você receber todos os vídeos, todos os treinos, todas as aulas Todas as dicas que a gente posta aqui, todo santo dia, fechado? Bora pro tutorial! Música Muito importante, primeira dica Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui não pode acontecer, ó Não pode passar nenhuma formiguinha aqui, ó Olha, beleza? Colou Aqui Cruza a mão no peito Cola o queixinho no peito E sobe até aqui Beleza? Simples, fácil Se você tá começando, você pode fazer isso aqui também, ó Que aí não tem como roubar, ó Vai manter a lombar aqui e aí, bebê, não tem como roubar, ó Aí você sobe o máximo que você conseguir Muito importante também Presta atenção Colou lá Não é pra subir que nem um maluco A gente cansa de ver gente fazendo assim o abdômen, né? Parecendo um maluco Um maluco Chegou a fazer força com a perna Não faça isso Você tem que sentir trabalhar o abdômen Aqui você tá trabalhando o pescoço A coxa Tudo Menos o abdômen Pra você conseguir Realmente ter resultado Tem que concentrar a força no abdômen E seguindo essas dicas vai ficar muito mais fácil Agora, depois que você viu como é que você tem que fazer o abdominal Ali Do jeito que se você fizer como o Bruno tava mostrando ali Você vai tá trabalhando todos os músculos do seu abdômen Não existe um abdominal trabalhar um músculo ou trabalhar outro não Tá fazendo abdominal? Tá trabalhando todos os músculos do abdômen E daquela forma ali de uma maneira mais eficiente Tá pegando mais, como costuma se dizer Uma dica muito importante, dica extra é Abdominal não tem que trabalhar todo dia Um princípio básico do treinamento é o Descanso E especialmente os músculos do nosso abdômen São músculos que trabalham o tempo inteiro Se não, se você não trabalhasse o seu abdômen o tempo inteiro Você estaria andando que nem um macaco caído Eles são responsáveis por manter a sua postura ereta Quando você faz abdominal todo dia Você tá piorando esse negócio Você precisa deixar os seus músculos descansarem Então quantas vezes na semana é interessante fazer só treino de abdômen? Aqui no Dietamente a gente faz treino de abdômen apenas uma vez na semana Quem é nossa aluna tem lá dentro do protocolo Fire 3D Exercícios focados em abdômen apenas uma vez na semana Mas por que isso? Porque quando a gente tá fazendo um agachamento A gente tá trabalhando abdômen Quando a gente tá fazendo uma... Um exercício que é comprovado cientificamente Que mais trabalha o abdômen é o... Agachamento Agachamento Flexão de braços Enfim, vários exercícios A gente tá trabalhando o abdômen praticamente o tempo todo Então, como a Amanda falou no início É bem importante você entender Que o descanso é algo tão importante quanto o treino bem feito Então, uma vez na semana E existem pesquisas, inclusive, que mostram hoje Que se você treina as outras partes do seu corpo O abdominal nem seria necessário Por quê? Já que ele está trabalhando o tempo inteiro Logo, né? Eu não precisaria fazer treino de abdômen Então, muita atenção a isso, tá? Uma vez na semana é mais do que suficiente Pra manter sua postura ereta Seu abdômen durinho Firmezinho E também, né? Que você não sinta dores, né? Porque a gente trabalha junto com o abdômen Tá trabalhando o lombar também, né? Dores nas suas costas e na sua coluna Então é isso, bebê Se você gostou desse vídeo Não esqueça novamente de curtir Comentar Se inscrever no canal Ativar as notificações Se você não é nosso aluno ainda Aqui na descrição desse vídeo Tem um link pra você se inscrever Ou também testar os exercícios do protocolo Fire 3D E por último e bem importante Se você não nos segue no Instagram Siga lá Pra você ter acesso ao conteúdo exclusivo Stories, caixinhas de perguntas Enfim, toda a nossa rotina Dia após dia Lá no Instagram Beleza? É isso, um beijo Beijo e até o próximo vídeo A gente tá no TikTok também É, TikTok também Tchau Tchau Tchau